Ah! 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 Oi! Pra você que não me conhece meu nome é Matoso e um dia eu vou ser dublador. O inimigo do Hype ataca mais uma vez! Análise do episódio 4, enquanto o anime já tá no episódio 6. E em breve o 7. Então nem vamos perder muito tempo com esse episódio, porque no próximo vídeo eu vou juntar todos os episódios que eu dou pendente. E aí vai vir todo o arco do motel junto. Vou quitar todas as minhas dívidas igual o Denji. E nem vou precisar virar monobola. E se você ainda não assistiu os outros episódios da série, vai lá assistir. Então, vamos de quarto! Mas antes do vídeo, já sabe né? Pra mim não ir de Denji's publicidade. E cês trate de clicar nos links da descrição pra me ajudar. Agora eu tenho um gato pra alimentar, hein? Se você não clicar, o gato vai passar fome. Uma coisa que eu sempre vejo o pessoal elogiando aqui no canal é a edição dos vídeos. E se tu tem vontade de criar um canal no Youtube pra falar umas bobagens igual um tal de Matoso aí... Que suave que eu vou te apresentar o Filmora. O Filmora na real é mais que um editor de vídeos. É um criador de histórias. Nele, tu consegue dar vida aos seus pensamentos. Pra mim, a grande magia da edição é você materializar uma ideia sua, transformar ela em vídeo, pra que aí os outros consigam ver. Quem edita vídeo há um tempinho sabe que uma das coisas que dá muito trabalho na edição é legendar um vídeo. Mas, no Filmora 11, você pode legendar seus vídeos automaticamente. Clicando em fala de texto, ele converte o seu áudio em legenda, sem precisar ir fazendo frame a frame. Ou se você quiser algo mais titio horachinho das antigas, tu pode transformar o seu texto em áudio. E aí, é só fazer uma análise de Naruto e daqui a pouco você tá brigando com várias kpoppers. Ou se você quiser algo mais diferente, uma vibe mais canal de opinião e afinte, tu pode transformar o seu áudio em vídeo, usando o visualizador de áudio. E aí, fica mais ou menos assim. E essa é só a minha opinião, e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. E se você já tava ficando bad vibes porque não tem PC, conheça o FilmoraGo. Um aplicativo pra celular que te permite realizar edições mais simples em qualquer lugar. E se você quiser saber mais, é só baixar o Filmora11 ou o FilmoraGo e dar vida a sua criatividade. E a Filmora também tá com um canal aqui no YouTube com vários tutoriais pra ajudar quem tá começando. Então já sabe, link pra download aqui na descrição e no comentário fixado. O episódio começa com a Power com pinto na boca. Não esse tipo de pinto, seu safado. Ela tá comendo um PJ. Dois PJs estavam em um restaurante tomando Guaraná. Mas um deles deixou o Guaraná cair no chão. Então você sabe o que ele vai fazer? Pedir outro. Aí ela lembra da época que ela era pobre e passava fome. Mas ela acorda. E quem tá na frente dela? Um minhau-minhau. Ou seja... E aí, princesa? Tava aqui vendo seus stories e molindo seu gatinho, hein? E agora que eu já elogiei ele... Fototeta? 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 Que? Fototeta? 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 No quiero. No fototeta? No. Por que no fototeta? Por que no quiero? E em volta deles fica cheio de Corvo do Mengão. Cláudio! Onde tem cor do Gabigão? Onde tem cor do Gabigão? Onde tem cor do Gabigão? E aí? A Power diz que vai deixar ele pegar no peitinho dela. Aí! Eu tô tão feliz que até parece que eu vou explodir de felicidade! E aí, filho? Como se não bastasse merda o suficiente... Surge o demônio da Fimose. Eu não tenho medo de você, ô demônio da Fimose. Um guerreiro sem a sua armadura não serve de nada. Ih, caralho, teu broche! Danada! É a tropa do Pão Médio! Se prepara pro poder dos treze centímetros! Cara, um adendo rápido aqui. Pra quem não sabe, eu gravo todos os meus vídeos de madrugada. A moça do prédio de cima deve pensar que eu sou maluco! Eu ainda não entendi como é que eu não tomei multa. É tipo, três horas da manhã e eu tô gritando Tropa do Pão Médio! Que o futuro é pica! Que eu sou monobola! E o pior... Tem criança nessa casa! Vocês não tem ideia da vergonha que eu tenho de sair de dentro do prédio. Os porteiros devem me olhar e não devem entender porra nenhuma. Eu devo chegar ali e falar lá, 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 o... O sem bola, o desolvado. Cidade brincadeira, né? Com essa peroquinha me churuca, não vai conseguir fazer nem cosquinha. É aí que você se engana! Não adianta nada ter uma espada grande! Se você não souber empunhá-la! Que papinho de soca fofa e fofa errado! Geme filho e bate fraca! Não menospreze! A tropa do Pão Médio! Todo mundo fica desprezando o potencial dos treze centímetros. Mas é aí que vocês se enganam! Quer pegar mango, filha da puta? Passou de três minutos! É podcast! Soca fofa e fofa errada! Geme filho e bate fraca! Soca fofa e fofa errada! Geme filho e bate fraca! Cala a boca ou sua maluca! Tá achando que eu tenho pau ou uma vara de pescar? Soca fofa e fofa errada! Geme filho e bate fraca! Você tá achando que eu me ticatra! Querida puta! Hahahaha! Eu vou comer seu cu! Hahahaha! É o botão do monoboraço! Churrasquinho de monobola! Nham, nham! Cozinha hoje? Desculpa! Hahahaha! ã Laughter & AIN irlandês goto E aí chegam eles! Sim! Eles voltaram! Minha ex-mulher e meu filho vieram cobrar a pensão! É isso mesmo, filho. Chegaram eles. A tropa do pau médio. E aí, eles resgatam o pessoal todo e... Xinge! Se afaste! Xinge! Saia de perto desse corpo! Aí o Dendy acorda e fica conversando com o Aki sobre como que funciona o poder dos demônios. Matosinho Análise Review explica. Bom, os demônios nesse universo funcionam através de pactos. Os humanos fazem pactos ou acordos com os demônios e selam um trato. O Aki, por exemplo, fez um acordo com o demônio Raposa. Que a cada vez que ele usa o poder dele, o demônio come uma parte do seu corpo. Como, por exemplo, dessa vez ele comeu a sua pele. E em breve vai ser o cozinho. E o Aki reforça que não é pra confiar em demônio nenhum. Inclusive na Power. E aí ele abre o jogo e diz que sabe que ela passou a perna nele. Que não tinha nem como ele meter caô que ele viu pelas câmeras. Foi ele! Foi ele, porra! Eu literalmente vi você entrando na ventilação. Mas o Aki ia dar aquela passada de pano porque o pessoal ficou feliz com o Chainsaw Man. Ele me chamou de velho e mandou meter o pé. Ele me falou que canal de anime dá mais futuro que Enem. E foi aí que comecei o meu canal Gabisha. Esse filha da puta aí me tacou junto com o meu carro. E libera a Power. E aí o Aki vai até a Makima passar o relatório. Tá. Antes de eu entrar, deixa eu conferir aqui. Um gravatinho no lugar, cabelinho também. Deixa eu ver se eu tô com barro. Não, não, tô suave. E aí, depois de passar o relatório pra Makima, ela diz que percebeu que ele tá meio frágil. E percebe que ele deu uma passadinha de pano ali. Sim, amigos. O Aki tá mudando. E depois daí, o resto do episódio é todo The Sims. O que vocês querem que eu faça? Análise do Aki fazendo café? Só porque no quadro é mais forte? Relaxa, pô. Eu analiso. Olha lá, olha. Ele andando. Agora ele vai sentar na sacada. Olha a sacada de rico do filho da puta. É o Celb. Cigarro, hein? Fuma não. Você brocha. Aí os outros acorda. Ó, ele prendendo o cabelo. Aí faz o penteado de cebolinha do capeta. Hum, salzinho. Ah, não. É sal, não. É... Hum, é... MÁQUINA DE LAVAR. Pirador de pó. Ó, cortando uma batatinha, uma cebolinha. Ó, o cebolinha do capeta cortando cebolinha. O Dengi querendo bater um rangão já 10 horas da manhã. Aí o Dengi de 4. Sim, Dengi, eu te entendo. Eu também sou cachorrinho da máquina. Até que alguém começa a bater desesperadamente na porta. Aí, ó. Agora, porra, é tiro no morro. Aí nessa hora eu tenho que sair correndo. Quando dá tiro no morro, eu ouço esse barulho e já faço assim, ó. E não, não é o FBI. É pior que isso. É a Power indo morar com eles. Pronto, juntou a turma dos sequelados tudo morando junto. A Power não gosta de comer legume. Que que ela vai e faz? Ela joga pra fora. Dengi, moleque humilde, né? Não desperdiça a comida. Veio da quebrada. Sabe como é que é comer macarrão e salsicha todo dia. Já pega os bagulhos do chão mesmo e come, filho. Regra dos 5 segundos. E a Power chega pra dar despesa. No top, o vaso soltando um barrão. Batizou o banheiro. Quer tomar banho? Simplesmente a e-girl do grupo. A Power é um gato, basicamente. Ela caga e limpa o cu lambendo. E aí, quando o Dengi tá literalmente limpando a merda dos outros. A Power chega no banheiro e mete um. Vencemos, família. Todo esforço de ver euforia e ouvir vídeos que valeu a pena. E o episódio termina. Se você assistiu até aqui, comenta... Tropa do Pau Médio. Fia com fé, minha nozada. Até breve.